Aí, o Taiguara, o Zabagli, o Bilu e o Meneghini e o Cachorrão. Joramã, Joramã na pista já sai no pote e vão ver. Matheus Guilherme, o João Felipe, o Robinson, o Leonardo e o Bruno Corvo. Acertou a laigada, Bruno Corvo é o primeiro colocado aí, ó. Vamos ocupar a pista aí, galera. Sorocaba virando com o João Felipe e a Americana, Robinson, o Rondon e o Sorocaba. Mas em primeiro é o Bruno Corvo. Bruno Corvo é o primeiro americano, vem com o João Felipe na segunda também. Sorocaba e Paulinha finalizando. Regime, Matheus Guido. Bateria de Junior Man, quatro pilotos daquele grupo. Frank Levita e Vinicius Almeida, Pedro, Pinto e Matheus Guazelli. Vai o Vinícius, é o Vinícius o primeiro colocado. O Guazelli é o segundo, Frank Levita. Quartas de final já está fixado. Atenção, senhores pilotos, quartas de final fixado. Vamos lá olhar rapidinho. Já já teremos quartas de final. Aí vem o Vinícius, o Frank Levita, o Guazelli. E aí vem o Vinícius. E aí